Olá, sejam bem-vindos ao terceiro e último dia do nosso workshop de planejamento de metas para empresas. Quem ainda não me conhece, sou a Ana Clara Macedo e hoje eu estou com um convidado chamado Thiago Pirinelli. Deixa eu ver, isso mesmo, Thiago Pirinelli. E ele é o CEO, ele criou não só o termo, como uma empresa chamada Funil de Vendas. E Funil de Vendas tem tudo a ver com conseguir alcançar uma meta, vocês vão entender isso um pouco mais hoje, que é o tema da live de hoje, garantindo o alcance das metas na empresa. No primeiro dia a gente falou de planejamento, ontem a gente falou como passar essas metas para o time e engajar e hoje a gente vai ver realmente a parte do resultado. Então, quero convidar o Thiago para a nossa live de hoje. Muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui, Thiago. Tudo bem? Tudo ótimo, Ana. Obrigado aí pelo convite, pessoal. Uma honra estar participando com vocês. Agradeço realmente do ponto de coração, porque aqui a gente tem um grande propósito, que é de transformar pessoas em empresas por meio das vendas. E a gente acredita que a transformação só vem pelo conhecimento. Quando você transfere esse conhecimento, as pessoas realmente são impactadas, é transformada uma cultura por meio desse conhecimento. E a gente está aqui para isso, para ajudar realmente os nossos clientes a baterem metas todos os dias. É isso aí. E como a gente está muito conectado aqui, todo mundo apoia muito a educação e o compartilhamento de informações valiosas. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre como bater metas, as perguntas que a gente tem selecionadas, eu gostaria que você se apresentasse, Thiago, sobre a sua carreira, um pouquinho também sobre o seu trabalho, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Perfeito, pessoal. Bom, meu nome é Thiago Pirelli, sou um mega pai, tenho três filhos. Aqui, a gente, meu casamento é bem consistente, né? A gente tem, basicamente, uma filha chamada neta, neta de execução consistente. Então, somos bem consistentes no casamento, eu prezo muito pela família, por Deus, enfim. E a minha história, minha trajetória, foi que eu comecei a empreender muito cedo, né? Fazendo uma história longa, uma história curta, comecei a empreender muito cedo. Abri já a minha primeira empresa, eu tabei com 17, mas não podia, eu tabei com 18, então, esperei só um pouquinho ali para fazer aniversário. E aí, foi logo na sequência do aniversário, uma semana depois, já abri a minha primeira empresa. E, desde lá, eu já empreendo, né? Eu já quebrei algumas vezes, tá? Então, a gente tem, assim, pelo menos, o conhecimento do que não fazer. E a gente fala aqui uma coisa, assim, bem conectada com isso, que é, antes de eu entender aquilo que me aproxima do sucesso, eu tenho que entender o que me aproxima do fracasso. Então, a gente sabe, pelo menos, aquilo que não pode fazer. Isso já garante o nosso sucesso. E aí, de 2010 até 2012, eu me encontrei com um sócio, o Percival, eu já conheço ele faz 15 anos, dessas empreendadas aí que eu tinha antes, agências, enfim. Mas, de 2010 a 2012, nós fizemos um forte trabalho na área educacional, no mercado, usando muita inovação, design thinking, com workshops de, enfim, mão na massa, para entender onde estavam os resultados em vendas. E lá naqueles workshops, surgiu ali um canvas nosso chamado funil de vendas. Ou a gente chamava de pipeline, ou a gente abraseleirava se chamando de funil de vendas. E aí, funil de vendas nasce aí no mercado do Brasil. O termo nasce aí, enfim. Não criamos o termo em si, mas de algum lugar, que a gente não sabe de onde, não tem literatura antes dessa data, não sei como que veio isso na nossa cabeça, mas foi a forma mais simples de explicar a previsibilidade de vendas. Quantas oportunidades o time comercial precisa prospectar para bater a meta dele. E aí, em 2012, na virada do ano, dia 6 de janeiro de 2012, nós oficializamos o funil de vendas para virar uma marca, um software de gestão CRM, que gesta as oportunidades, que visa aí fazer a gestão realmente do foco pátrio, acompanha todo o processo de vendas, para reduzir perdas, enfim, realmente fazer o dinheiro de metas. E constituímos negócio com a palavra do termo funil de vendas. Então, hoje, o funil de vendas é um método, o funil de vendas é uma empresa, o funil de vendas é um software, o funil de vendas é uma metodologia que permite você entender o que você está fazendo, o processo de vendas para dividir o que você está fazendo com os seus dados. E tudo isso, obviamente, é uma marca registrada. Muito legal a sua história. Tenho certeza que você vai poder agregar muito aqui para os nossos alunos e todo mundo que está nos assistindo hoje. Mas, então, vamos lá. Tiago, a primeira pergunta que a gente tem para te fazer é do Ismael Santos. E ele perguntou assim, estratégia é um privilégio de empresas grandes e processuais? Ismael, né? Isso. Ismael, claro que não. Na verdade, até o momento, nós fazemos estratégias. Se você for casado, provavelmente, se você é casado, provavelmente, vai construir uma estratégia para evitar uma mulher a sua vida hoje. Se você teve filhos, provavelmente, você teve todo um planejamento estratégico para fazer, contribuir essa família. Então, por isso, por que não trazer isso dentro de empresas pequenas, médias, grandes, grandes, enfim? Então, a estratégia, ela é acessível para qualquer tamanho de empresa. Mas, claro, uma coisa que a gente sempre bate aqui, se não for simples, não funciona. Aonde a estratégia começa a morrer? Essa estratégia começa a morrer, isso a gente tem um dado estatístico de fora, que a cada dez empresas, oito não cumprem a estratégia em um dos pontos principais que chama-se comunicação. Não é a falta da comunicação, é a falha da comunicação. Comunicação nós temos a todo momento. Então, com o que isso acontece? Bom, a falta da comunicação, que é a falta de alinhar as expectativas entre os falhas que você trabalha, comunicar a estratégia para todos da empresa, já começa o erro aí. Se todo mundo da tua empresa não conhece qual é a tua visão estratégica sobre o que você pretende para o futuro do teu negócio, provavelmente eles vão estar trabalhando por osmose, eles vão estar frequentando esse lugar. Então, a estratégia tem que ser simples, se não, não funciona, e tem que ser comunicada constantemente a visão do empreendedor, ou do gestor, enfim, do negócio da empresa, tem que ser comunicada diariamente, tem que virar um mantra no teu negócio. Legal demais, Thiago. E assim, a gente vê que muitas empresas até tem uma estratégia, mas nem sempre sabe como transformar aquilo num plano de ação. E essa é a pergunta do Marco Antônio. Ele pergunta assim, quando planos de ação voltados à estratégia devem ser desenvolvidos? Como que ele chama? Marcos. Marcos, vamos lá. Quando você deve fazer uma estratégia, um plano de ação, enfim, a gente tem aqui ciclos, nós vivemos por ciclos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa empresa, um ciclo, um ano, acabamos de iniciar o ciclo de 2020 agora, mas nós temos um período mínimo de análise de ciclo chamado período semanal, e aí um acompanhamento diário ali. E quando que a gente deve realmente desenvolver um plano de ação estratégia? Claro, o plano deve ser feito anualmente, a estratégia da empresa deve ser feita anualmente, você pode até entrar com diversas teorias ali de planos construídos para seis meses, para um ano, para cinco anos, dez anos, vinte anos, mas um plano construído para cinco anos hoje, eu acredito que é a maior balela do mundo. Por quê? Porque o mercado está muito rápido. A gente vive num universo que está em constante movimento. Então, tudo aquilo que você planejou hoje, amanhã pode não dar certo já. Que nem a nossa empresa aqui, nós nos reunimos no dia, não posso saber o dia, mas nos reunimos no final de outubro para novembro para construir nosso planejamento estratégico de 2020. Tudo aquilo que nós planejamos em 2020 foi validado até o final de dezembro. Estartamos o plano de 2020. Feito isso, aconteceram algumas coisas já nesse começo de ano que alterou completamente o nosso plano. Algumas coisas são fixas, mas a grosso modo alterou o nosso planejamento financeiro, aconteceram coisas muito boas que já aceleraram o nosso planejamento. Então, eu tenho que fazer um planejamento estratégico de ciclos curtos, pelo menos um ciclo mensal, e eu tenho que ter um planejamento de uma visão estratégica anual da minha empresa e está sempre validando ele mensalmente, acompanhando diariamente e, enfim, ratificando aí semanalmente se você está ou não cumprindo o propósito desse plano. concordo demais com você, Tiago, e se não fosse isso aqui dentro da avó, então, acho que a gente não teria tanta produtividade e tantos resultados. Vamos, então, para a terceira pergunta do Ayrton. Muito legal essa pergunta. A gestão visual é um fator crítico para o alcance dos resultados? Ayrton, sim, cara, nós somos seres humanos visuais, desde a época das cavernas, a gente se comunicava por meio de desenhos, enfim, e realmente nós somos visuais hoje, a gente te atrai pelos teus olhos, assim como fala biblicamente, que os olhos são a luz do corpo, enfim, mas na questão estratégica de um negócio, quando você traz isso incorporado dentro do teu time, é o que faz a diferença, é um dos fatores críticos para você realmente fazer o teu negócio sair da estagnação e realmente começar a andar. Por quê? Vamos lá. Não sei se você já foi em um jogo que não tinha placar, parece um jogo chucho, você não sabe quem está ganhando, quem está perdendo, enfim, fica um jogo sem competição. Eu tive a oportunidade de ir no ano retrasado para um jogo do Orlando, Orlando Magic, lá em Orlando, e o que eles prezam muito ali, é bacana, eles prezam a questão do painel, do placar, em torno daquela arena ali, aliás, o placar está bem nos tempos, por não que a arena, tudo o que acontece no jogo está naquele placar. a gente traz isso que está dentro do nosso corpo, da nossa opção comercial, ou do tipo de ocupação, pondo ali indicadores, é importantíssimo que eles agregam no dia, é aqui um pouco mais competitivo, você começa a ficar para aquilo que exatamente está acontecendo na sua empresa, como eu falei antes, todas as vezes, camarada que está frequentando, não sabe nem o que está fazendo na vida dentro. O placar do jogo, principalmente vendas, eu consigo ver onde eu estou, cumprimento dessa meta, enfim, desse placar, aqui também fique mais emocionante o jogo das vezes, Dentro aqui do nosso cliente de série que está na parede do lado aqui, a gente tem uma baixa de uma televisão com os nossos principais indicadores de vendas e assim, a galera fica a poita mesmo porque ali o negócio pega. A gente também tem uma televisão aqui que fica mostrando os acessos no site, por exemplo, e a gente fica legal quando a gente vê que tem alguma mudança muito rápida, a gente já só é no TI, olha, tem alguma coisa acontecendo ali e a gente tem também, você falou que o seu trabalho está muito baseado no Canvas, é uma ótima ferramenta e é totalmente visual e é isso que ajuda muitas empresas a se organizarem, a gente tem um Canvas aqui também de quadro mesmo, post-it, eu concordo com você, eu acho que o visual, a gente tem também por exemplo uma ferramenta que a gente usa que é o Trello, que é totalmente visual, é como se fosse vários post-its ali na sua tela organizados em segmentos, em áreas e isso quando a gente está falando de vendas principalmente e a gente tem ali no visual quantitativo, fica muito mais fácil da gente realmente tomar a decisão mais assertiva e saber por onde a gente deve dar mais prioridade. Perfeito, Ana, é um dos princípios que nós construímos o nosso série do Plinio de Vendas, então, convite aí para o PlinioDeVendas.com.br por lá você consegue determinar as etapas do seu processo e consegue ver exatamente onde cada oportunidade está dentro do processo, das etapas e com isso, claro que o jogo da venda é tirar esse cara daqui do começo da prospecção e levar ele lá para o final em vendas. Então, quando você começa a entender visualmente o que você tem que fazer, você toma decisões estratégicas muito rápidas. É isso aí, então vamos para mais perguntas aqui. O Marlon Oliveira perguntou de quanto em quanto tempo devo analisar meus indicadores? Beleza, vamos lá. Marlon, eu costumo fazer uma analogia que primeiro, o que são indicadores? No sentido literal, eles indicam alguma coisa, tá? Geralmente, indicadores são números, porcentagens, percentuais, enfim, e o que que a nossa cultura pelo menos diz sobre números, a cultura Brasil diz sobre números. Seria a mesma coisa que eu perguntar para você, Marlon, assim, sabendo que a gestão financeira, por exemplo, quando você começa a estudar gestão financeira, economia de uma família, quer sair das dívidas, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no banco e começar a olhar todas as linhas negativas e começar a notar todas essas linhas negativas. E de quanto em quanto eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer diariamente, comprei lá uma bala, comprei alguma coisa, eu tenho que já dar baixa para saber onde o meu dinheiro está exporando, tá? E depois disso, fazer uma análise para tomar uma decisão estratégica. Qual é o grande vilão desse fator, Marlon? É que nós, na nossa cultura, né, latino-americana, nós somos um pouco assim, meio que, ah, eu vou fazer depois, ah, deixa para mais tarde. Eu acho que assim, não é nem cultura latino-americana, acho que é cultura do ser humano já isso, né? Nossa cabeça foi feita para duas coisas, para economizar energia, né, e para no modo de sobrevivência. Então, a gente economiza energia não vendo o quê? As linhas vermelhas que nos assustam muito, tá? mas muito mesmo. Por isso que muitas pessoas não fazem uma gestão financeira. No caso de vendas, a mesma coisa, né, um indicador, ele vai te ajudar a tomar uma decisão estratégica, mas ao mesmo tempo que você não olhar no prisma, ele serve para indicar que você ou está bom, ou está médio, ou está bacana, ou para um filho. Então, a gente tem medo de tomar essa ação de olhar os indicadores, analisar os nossos indicadores. Mas, o que eu posso te garantir? Bom, se você quer ser um bom gestor, o princípio da gestão é, de fato, medir, para depois desenvolver, você só consegue medir quando você estabelece indicadores ali para serem analisados nessa misturação. Então, ter essa história, né, do medo envolvido nisso, tira fora, porque o indicador é que vai considerar uma decisão estratégica, tá? Nós devemos, quando fazer isso? Devemos, primeiro, estabelecer os principais indicadores. Segundo, acompanhar os indicadores diariamente. O acompanhamento deve ser diário. A análise deve ser, tá, gente, tá, no meu ponto de vista, deve ser semanal. E aí a validação dessa análise, dessa estratégia sobre os indicadores deve ser mensal, para ver se tudo aquilo, daquele período mensal foi cumprido, né, em cima daquela análise que você fez semanalmente. E aí, se tem mudança de rota, você já tem aí a garantia de que, pelo menos, você tenha informação histórica disso. Eu concordo super com o Tiago, eu acho que a gente tem que sempre estar ali, diariamente, te olhando mesmo pra saber, pra tomar uma atitude rápida. Naquela semana mesmo, já vem uma nova ideia do que fazer pra mudar aquele resultado. E quanto mais ágil, né, hoje em dia tá muito em alta essa questão dos métodos ágeis, quanto mais instantâneo e ágil você for, menos tempo no erro você vai permanecer, né? Mais, quanto mais, você falou coisas bem legais no início, que você já quebrou, mas que esses aprendizados foram essenciais pra você conseguir conquistar grandes coisas hoje. E, realmente, acho que são nos erros onde a gente mais aprende e se a gente erra mais rápido, é mais fácil da gente acertar lá a longo prazo, né? Perfeito. É rápido com o menos custo possível pra acertar rápido e ter maior otimização desse resultado. indicadores. É isso aí. Vamos para mais uma pergunta. Agora, a pergunta do Gabriel também sobre indicadores. Existe uma quantidade ideal de indicadores a serem desenvolvidos em uma empresa? Show de bola, Gabriel. Vamos lá. Se existe uma quantidade, né? Quando você fala de empresa, você está analisando todos os departamentos dentro de um negócio. é claro que cada departamento deve sim ter os seus indicadores, tá? Então, dentro de uma empresa em si inteira, vamos colocar assim, dentro de um negócio, o principal indicador que você tem que ter é se no final do mês der uma receita líquida positiva pra você, principalmente você como dono, vestidor, seja lá o que for. Então, esse é o primeiro indicador se você olhar o negócio, tá? Se você olhar no departamento de ventas, você tem uma quantidade ideal de indicadores? Vamos lá. Muitos números vão te atrapalhar, tá? Poucos números podem não te dar subsídios pra você ter um plano estratégico bem formatado e bem acompanhado, tá? Então, eu tenho que ter uma dose certa. Pra nós, qual é a nossa dose certa? É aquilo que eu consigo contar com uma mão, tá? Ou seja, eu tenho cinco deles. Então, estabeleça cinco indicadores pra você entender como é que está o teu departamento. Então, por exemplo, meu departamento obviamente vão ter outros indicadores do que o departamento de vendas, mas o departamento de vendas você tem indicadores importantíssimos pra medir que não precisa analisar 300 milhões de coisas. Você pode analisar, começando principalmente pela neta, prevista versus realizada. Se você tiver esse indicador já é um bom caminho. Então, estabeleça os outros quatro agora. O que você precisa exatamente? Medir tempo, velocidade de atendimento dos seus vendedores e depende muito do perfil da tua operação também. Então, por exemplo, nós temos uma operação, vou falar que é um call center aqui, mas é um próximo ao call center. Só que o que diferencia é que aqui a gente não usa o call center só ativamente para vendas. A gente utiliza ele para um trabalho de demonstração da ferramenta de como você pode utilizar no dia a dia realmente para conquistar os seus dados. Então, dentro de um call center tradicional, existem diversos outros indicadores, por exemplo, como o tempo de ligação de um consultor. Aqui a gente não pede isso, não precisa medir isso aqui. Então, depende de tudo o que? De perfil de empresa para empresa, departamento para departamento, mas, assim, a quantidade certa conta nos seus dedos, pelo menos, por departamento, quantos indicadores você quer ou na empresa inteira, quantos indicadores ela tem, e no final do mês, o indicador que vai validar qualquer outro, qualquer outro, chama-se resultado líquido, quanto sobrou no teu bolso. Exatamente, porque sem isso não tem como a empresa se sustentar por muito tempo, né? Aí, a Elidia não paga o boleto, né? Vils, não vai pagar, exatamente. Então, vamos lá, agora a pergunta da Paula Macedo. Como realizar uma análise crítica de resultados? Devo envolver toda a empresa? Legal, vamos lá. dentro de uma empresa devem existir ali as pessoas chaves por aí, a gente chama de liderança, convencional, as lideranças. Por quê? Se você envolve toda a empresa de uma vez só, para falar de ponto crítico, primeiro que você pode causar uma confusão mental nas pessoas que estão ali. Porque tem pessoas com níveis culturais diferentes dentro de uma empresa. então, quem você deve inicialmente envolver nessa análise crítica dos resultados? Primeiro, a sua liderança, tá? Então, chama seus líderes, líderes de área, gestores, enfim, tem que entender o quê? Onde está o cargado que impede de dar o próximo passo? Tem um resultado pior, enfim. Dentro de uma visão de negócio, nós temos basicamente três pismas dentro, que é a questão estratégica, tática e operacional. você como o dono, o empreendedor, enfim, você tem que ter sempre uma visão estratégica do negócio, a curto, médio, prato, tá? Tem que traduzir nessa questão estratégica, que a sua liderança vai trabalhar no plano tático, para traduzir toda aquela meta que foi estipulada estrategicamente para o nível diário e o operacional ele tem que cumprir a meta. Então, quem que você tem que chamar ele para discutir esses processos críticos? Liderança, tá? Liderança. Não dá para chegar a fazer isso, a gente já tinha até propriedade para falar, bater na mesa do vendedor e falar, o dono da empresa quando você tem um líder, uma que você já vai tirar a autoridade da liderança, quando você é o dono, tem um líder, um gestor, um coordenador de vendas, você chega na mesa do vendedor e fala, cara, você não está batendo a meta, tal, isso nada a ver, você tem que chamar o líder e o líder sim tem que construir essa percepção dele, por quê? Porque aí vai ficar muito fácil para o gestor ali, para o coordenador que fala assim, olha, não deu certo porque o vendedor seguiu o que você estava falando, não seguiu o que ele estava falando. Então, quem deve ser envolvido, de fato, liderança e depois, obviamente, criar o dono de ação e comunicar essas equipes. Claro, depois de analisar, você pode fazer um comunicado geral como CEO, como gestor, como dono da empresa, mas não destacar problemas em si, destacar o que foi discutido na ação estratégica. E aí a liderança termina, então, portanto, de comunicar no dia a dia para o time comercial ou qualquer outro time. Muito bom. E agora, nós temos uma última pergunta antes das perguntas aqui ao vivo. Já tem uma pergunta aqui da Monique. A pergunta que a gente separou antes é a do Daniel Luiz. Qual o momento de chamar o time para uma conversa mais séria caso os resultados não estejam sendo alcançados? Tá, Luiz, né? O nome dele? Daniel. Então, Daniel Luiz. Daniel Luiz. Daniel Luiz, olha só, vamos lá, Daniel Luiz. Então, é o seguinte, primeiro, se você acompanha diariamente os seus indicadores, esta é uma conversa que vai ficar muito mais tranquila no CT. Então, a conversa mais séria ali, ela tem que ser o dia a dia, mesmo acompanhando aqueles indicadores e entendendo se realmente o curso da empresa está indo para o lugar certo ou não. E claro, está lidando aquilo diariamente, como já foi falado. Mas, se você deixou ficar nesse ponto, né, e a nossa própria empresa pega isso, porque pode ser que a gente tem uma miopia aí da nossa própria empresa, a gente deixa bom misturar, talvez eu tenha que repensar no meu modelo de gestão para a empresa. empresa. Então, a conversa certa, ela só acontece quando realmente houve um problema muito estéreo de operação, enfim, de resultado, eu tenho que conhecer no primeiro dia do mês o que tem que fazer para chegar onde eu quero. Não adianta chegar no último dia do mês e fazer uma reunião de vendas e falar assim, e aqui? Não é, ou não, isso aí é a pior fase que você possa soltar. Tanto é que você tem diversos olhos de série M, você tem até um bom em pé e se você alimentar certinho, ele vai te dizer isso diariamente. Não é para chegar no final do mês e falar que o resultado está péssimo, é isso que você tem que conhecer diariamente se o resultado está bom ou não. e é claro se o operacional o mau atendimento tem problema que acontece aqui é um problema que não era previsto. Muito bom. E a gente tem agora a última pergunta da Monique que pergunta o seguinte, Tiago, quando você trabalha em uma empresa e não usa nenhum indicador, o que eu devo fazer para mudar o mindset deles? Eu já tentei mostrar os pontos positivos do uso da ferramenta porque sei a necessidade e o uso dessas ferramentas. Qual a dica que você dá então, Tiago, para quem ainda está lá na estaca zero? Começar a implementar indicadores. Que bola. Bom, primeiro, se não tiver realmente da liderança é muito complexo sem plano de uma nova cultura. Por quê? Porque nós como liderança de empresa você você como se fosse o pai de um filho que o filho segue aquilo que o pai faz. Então, se o dono, o gestor mesmo, o comercial, o diretor de vendas, ele não tem essa cultura, provavelmente o time também não vai ter essa cultura e ele vai estar realmente às cegas nesse emaranhado de coisas aí. Mas, vamos lá, se ela for uma pessoa que não é uma liderança, não é uma gestão, não é uma gestora, enfim, mas estiver lá na operação da empresa e queira levantar essa bandeira para contagiar as outras pessoas. Aqui a gente tem um, dentro dos nossos cinco princípios, nós temos um princípio que é nós somos uma empresa de donos e donos assumem o resultado pessoalmente. Então, ligar, assuma o resultado pessoalmente e a maior prova de conquista que você tem que dar é o teu próprio resultado. Falando, tá vendo, eu estava aqui, usei essa informação, saí daqui e fui para cá. Então, isso dá certo. Eu concordo. A maior prova é o teu sucesso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é be so good they can't ignore you. Tem até um livro sobre isso, né? Seja tão bom que as pessoas não possam te ignorar. Então, quando você tem essa automotivação de sempre ser uma melhor versão, mesmo que as pessoas que estejam ali ao seu redor não enxerguem isso, pode ter certeza que tem pessoas que vão enxergar isso em você. Então, se for uma questão que você realmente não consegue mudar na cabeça da pessoa, faça a sua parte. Quem sabe a pessoa acaba vendo isso e vendo também a diferença que isso faz, né? não só ali no dia a dia da pessoa como na empresa como um todo. Sim. Ana, a gente tem uma... Vou contar aqui um depoimento fantástico que um vendedor de uma empresa não tinha essa cultura. A empresa não tinha essa cultura, mas o vendedor ele era um cara que, meu, ele era muito preparado, ele gostava muito de indicadores, né? ele cumpria ali na cabeça dele pelo menos o funil de vendas, né? E aí ele foi buscar o CRM e caiu no nós aqui do funil de vendas e levou isso até a direção e a direção falou, ah, não, cara, deixa isso aí para depois. O que ele fez? Ele contratou o funil de vendas, o nosso CRM, pagou do bolso dele, fez toda a implantação, começou a dar resultado, três meses depois ele chegou para a liderança dele, abriu o CRM na frente dele, isso ele falando, tá? Abriu o CRM na frente da liderança e falou, tá aqui os meus números, ó, né? Caraca! Eu estava aqui, eu saí para cá, eu fiz isso, eu vi que eu ia perder aqui, alimentei mais desse lado, prospecitei mais, a minha eficiência está em cima desses indicadores. Meu, assim, não teve outra, a direção comercial contra pouco de vendas e pro resto dos vendedores. Então, por quê? Porque teve uma atitude de alguém que realmente levantou a bandeira e quis mudar e dar um passo à frente. É isso, e eu acho que essa frase termina muito bem, fecha o nosso workshop. Seja você essa diferença, né, Tiago? Que as pessoas que estejam nos acompanhando consigam absorver isso para fazer a diferença e atingir ótimos resultados. Ai, surgiu mais uma aqui, quase acabando, no workshop, mas vamos lá. Bora lá. O Roberto perguntou assim, você pode dar alguma dica de indicador para a área da qualidade? Poxa, para a área da qualidade, camarada. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gosto assim, nós gostamos do funil de vendas de desmistificar algumas palavras, tá? E aí, a gente coloca o contexto da palavra qualidade. Qualidade, para nós, é entregar tudo que foi prometido, dentro das características técnicas, prazo, valor, enfim. Então, um indicador, né, que ele possivelmente poderia utilizar na qualidade, é um indicador de time, né? você tem um cronoanálise aí da tua operação, quanto tempo dura, né, uma operação, um processo passar pra outro, é igual o funil de vendas, você tem as taxas de conversões internas e o tempo que a oportunidade levou daqui pra essa outra etapa. É a mesma coisa numa operação de qualidade, olhar os processos da empresa. Você pode implantar quanto tempo leva pra cada operador tirar um negócio daqui e colocar aqui. Ou pra cada pessoa de um departamento entregar um documento que foi pedido ou solicitado hoje pra entregar amanhã. E, aliás, pra entregar, ou amanhã não, né? Pra entregar, né? Às vezes, dura aí uma semana pra entregar alguma coisa. Mas com isso, o que você vai ter? Um levantamento depois de toda essa informação vai ter um tempo médio, que é o ciclo médio daquele processo. Em vendas, isso chama ciclo médio das vendas, né? Quanto tempo uma oportunidade é prospectada da etapa, há uma até ao fechamento de vendas. Com isso, você pode trazer o SLA, que é o medidor de tempo e qualidade da entrega. Com os seus prazos médios, você começa a analisar, poxa, a gente tá perdendo muito tempo dessa operação A pra B e o que dá pra gente fazer pra otimizar esse cara aqui. Enfim, às vezes, não é colocando mais gente pra fazer o processo. É só mudando, enfim, uma vírgula lá ou outra do processo pra cuidar. Tiago, eu vou dar mais uma dica pro Roberto aqui dando o exemplo da AVOITO. Nós vendemos capacitações e a gente tem aqui um indicador que é o NPS. Então, toda vez que alguém finaliza um curso nosso, tem lá um questionário pra pessoa dar notas, o qual ela indicaria, o qual ela ficou satisfeita. então a gente calcula a qualidade do nosso material através disso e a gente faz os cálculos do NPS pra passar pro nosso time lá de pesquisa e desenvolvimento. Olha, esse curso aqui ele foi muito bem avaliado, esse aqui a gente tem que fazer essas e essas melhorias. Então, fica aí duas dicas de indicadores de qualidade pra te inspirar. Bom, Tiago, eu quero agradecer muito a sua presença, é um prazer te conhecer. Quer dizer alguma coisa pra finalizar aqui pros nossos espectadores? Claro, senão não seria eu. Então, claro, pessoal, uma coisa que a gente fala assim, dá pra bater método todo dia? Tem as camisetas, eu até a cadeca, né, esses dias a gente tava fazendo uma live e veio uma pergunta pra ela, pô, esse negócio aí bater método todo dia, tá? Como eu te falei no começo, você mataria de discussão em vendas, meta, meta de execução consistente. A meta a gente pode determinar seja fácil ou difícil, tá? Nós temos o método, é um método em vendas, chama-se funil de vendas, né? E o que determina o sucesso, o teu sucesso e o sucesso de um negócio ou de qualquer coisa da tua vida, chama-se execução consistente, que é fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. Em vendas, é a mesma coisa, eu não posso cobrar meta, porque meta é realmente um efeito de uma série de causas, eu não tenho poder sobre o efeito, já aconteceu. Então, eu tenho que ter poder sobre as minhas causas, as minhas etapas do funil. Ou seja, se eu tenho que prospectar cinco hoje, cinco amanhã, cinco depois, é execução consistente, fazer o que tem que ser feito na medida que tem que ser feito dia após dia. com isso, você sendo consistente, sim, você vai conseguir seus resultados, você vai conquistar um novo patamar aí e realmente você vai brilhar e batendo metas, tá? Então, fica a dica para você, seja consistente em tudo que você faz, tá, gente? E, claro, bora bater meta aí, eu deixo o convite do site do Funil de Ventas, funildeventas.com.br, conheça lá, hein? Se fizer sentido para ti, lógico que vai fazer sentido, vamos dar um próximo passo aí. É isso aí, muito obrigada mais uma vez, Tiago, a gente se vê em outras oportunidades. Até mais. Maravilha, Ana, muito obrigado, hein? Tchauzinho. Tchau, 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 tchau. E assim, grande estilo, com essa aula, super inspiração, a gente finaliza, então, o workshop de planejamento de metas para empresas. Te desejo um enorme sucesso, a gente se vê nos próximos workshops.